De volta à Terra. A base secreta nas montanhas rochosas pôs guardiões pôr globo. Sansão, eu estava esperando para... Falar com você. Eu sei atrasado. Muito atrasado. Estou planejando conseguir um novo. Eu prometo. Só queria testar por precaução. Já faz um tempo. Meu traje é fio destruído pela garota monstro na luta com o Lipotus e tenho meus pôperes de volta agora. Então realmente não preciso pele. Então pensei em ver se este uniforme ainda servia. Não serve. Como está se sentindo? Bem. Tenho meus poderes de volta. Já estive pior. Meus níveis de poderes estão de volta ao normal. Ou como eram antes de eu os pér de luz. Estar em coma. Peu ao meu corpo uma chance de se curar a se ser reiniciar ou algo assim. Topo esse tempo sem pôperes meio que se acumularam em mim. Me deram uma repentina quantia de pôper extra necessário para enviar um Lipotus de volta para o universo dele. Mas agora já foi. Voltei a ser o velho Sansão negro comum.